Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos nos passar por analista de dados aqui por um dia, por uma hora, sei lá, pelo tempo aqui que a gente vai fazer nossa análise. Eu vi que os vídeos onde eu fazia análise de dados realmente estavam inspirando a galera, a galera estava curtindo. Então eu falei, pô, quer saber? Vamos mais uma vez aí simular um dia na pele de um analista de dados. Então imagina o seguinte, eu nem me apresentei, mas eu sou o UQ, eu tenho 37 anos, atuo na área de dados mais ou menos uns 10 anos. E hoje eu sou, lidero um time de data science e também atuo na Universidade dos Dados, que foi uma empresa que eu criei para divulgar conteúdo de dados. Então eu comecei com o blog statusite.com.br, depois fui para o YouTube com o canal da Universidade dos Dados, fui para o Instagram. E agora eu também tenho o clube de assinaturas, que é basicamente uma plataforma cheia de aulas de trilhas para dados, para análise de dados e para ciência de dados. Então tem trilha de Power BI, SQL, Machine Learning, Python, estatística, resolução de case de negócio. Tem aulas de LinkedIn, de portfólio, N coisas por um preço bem acessível. Você vai ver que no plano anual, no preço de hoje, julho de 2024, o preço atual está menos de R$24,00 para o plano mensal. Para o plano anual é menos de R$21,00 e você ainda tem acesso a todo mês um bate-papo com especialista da área de dados. Então é ótimo para networking, para conhecer gente no mercado e ver dados sendo aplicados em diversos cenários. Já recebemos diretores de RH, vamos receber um cientista de dados do futebol, do agro, eu quero trazer um cara que eu já até troquei ideia. Então tem um monte de papo super interessante e, cara, por menos de R$21,00 por mês, sabe? Tipo, o plano anual é menos do que uma mensalidade de qualquer curso que você vai ver por aí. E, pô, tem muita coisa na plataforma, assim, de verdade, tem mais de 100 aulas, tem coisas que tem equação da reta, cara. Ninguém passa isso porque assume que a galera já sabe. Eu passei e um monte de gente não lembrava, então gostaram da aula, tem cálculo para data science, tem muita coisa. Mas, enfim, vamos aí simular um dia na cadeira de analista de dados, né? Provavelmente você está querendo entrar nessa área. E aí você deve se perguntar muitas vezes, tá, mas como é que funciona essa área, tá? Então, assim, o análise de dados, ele vai gerar informações a partir dos dados. Vai gerar algumas análises, retirar insights, né? A partir dos dados que a gente tem. Então, imagina o seguinte, você atua numa empresa de, no e-commerce, que vende produtos online. Pode ser que você está no mercado livre, na Amazon, tanto faz. E o seu chefe chegou com algumas questões ali de pagamentos. Então, ele fala, cara, tem algum, tem alguma, nossos pagamentos ali, nosso, é, conexão com Paypal dá alguns problemas. É, o cartão, às vezes, dá alguns erros. E eu estou querendo focar os desenvolvedores da nossa empresa para algum, algum dos setores. Tem algo que eu tenho que priorizar nesses pagamentos. E outra, a gente está dando algum desconto, está tudo certo na área de pagamento. Então, basicamente, ele tem uma preocupação em relação aos pagamentos que são feitos pelos clientes. Então, ele tem ali a preocupação de, pô, tem algum desconto sendo dado que eu não estou sabendo? Porque, ou os valores estão entrando corretamente. Que tipo de pagamento deveria ter mais atenção? Qual pagamento está gerando? Aí, mais atenção, você pode até pensar, tá, mas é em termos de receita ou número de compras? Vamos dar uma olhada nos dois. Mas, tem diferença entre pagamentos em diferentes regiões? Então, será que a gente vende na Europa muito com Paypal, mas nos Estados Unidos muito cartão de crédito? Ou o inverso? Putz, preciso dar uma olhada nisso, cara. E tem algum produto que se diferencia em relação aos demais? Que se diferencia dos demais em relação ao método de pagamento? Então, tipo, será que o pessoal compra eletrônico, por algum motivo, aquele público paga tudo no Paypal? Porque é a galera mais jovem, que tem conta no Paypal, e eles estão acostumados. Não sabemos. Vamos explorar essas informações. Então, a primeira coisa que você faria, como análise de dados, seria encontrar essas informações. Tá, mas como que eu faço isso, Yukio? Cara, você, basicamente, chegaria ali no seu chefe, Data Lead, Tech Lead, quem pediu isso pra você, e falaria, legal, tem algum dataset aqui, alguma tabela que tem as informações de compras? E ele vai te orientar, ou, onde está, ou, o que é mais comum é, fala com fulano que fulano entende desses dados. Isso é muito comum. Então, boa parte do seu dia, cara, vai ser conversando com as pessoas, tentando encontrar informações, e saber se aquelas informações são fidedignas. Porque acontece muito de, às vezes, você pegar e falar, tá, o cara pega e fala pra você, ó, informação de método de pagamento tem na tabela pagamento, dentro do, de dados de dados, vai, digamos que tem um, um, é, caramba, como é que é o nome? Meu Deus, ai, meu Deus, esqueci o nome, caramba, Jesus, a idade bateu mesmo. Peraí, peraí. Opa, calma aí. Eu tô aqui abrindo o Workbench, pra lembrar. Meu Deus, como é que é a senha que eu coloquei nisso? Pra lembrar, qual que é o nome que eu tô querendo falar? Ah, é... Esquima! Meu Deus do céu! É isso daqui, ó, que ódio, que eu não tava lembrando. Esquima, né, que é meio que um aglomerado de tabelas que a gente tem no banco de dados. Aí ele fala, cara, no esquema compras, tem uma tabela chamada pagamentos. Aí você vai encontrar essa tabela pagamentos, e aí você vai ver que tem, assim, método de pagamento, tem lá cartão de crédito, Paypal, e tem método de pagamento 2. Tem também cartão de crédito e Paypal. Aí você fala, tá, por que que tem duas colunas aqui? Aí você vai conversar com esse cara de novo, que é, que mais conhece a tabela, provavelmente alguém com mais experiência ali, e vai te falar, olha, é porque o método de pagamento 1 tem algum problema, que a gente criou essa nova coluna... Enfim, boa parte do nosso dia é isso, cara, então é muito falar com as pessoas, tirar dúvidas. Por isso é importante, cara, entrar numa área de dados, vira a pessoa mais cara de pau do mundo. Fala com todo mundo, não fica tímido. Porque acontece muito da pessoa entrar na área de dados, aí eles falam, ó, fala ali com o Rafa que ele sabe dessa informação. Aí o cara é novo, ele tá ali, ele olha, vê se o Rafa tá disponível, aí parece que ele tá ocupado, fica meio... Cara, chega lá, ô Rafa, você tá ocupado? Ô, perdão, cara, depois eu, então, depois quando você estiver disponível, você fala comigo? Ou então eu volto daqui a pouco? Ou deixa uma mensagem ali no message, cara, não esquece de mim, tá? Tipo, imagina que você foi lá e ele tava ocupado. Mas não fica tímido, não fica olhando, será que ele tá ocupado, será que eu vou falar ou não? Aí fica esperando, aí fica parado num lugar sem fazer nada. Isso é muito comum, cara, muito júnior, muito estagiário faz isso. Muito sênior também, às vezes, porque a pessoa é mais tímida. Então, não fica com vergonha. Mesmo se você entrar num lugar onde as pessoas são mais antipáticas, cara. Pô, deixa ela ficar brava que você foi perguntar, você tá fazendo seu trampo. Porque é muito comum, cara, eu já trabalhei em empresas onde as pessoas eram mais chatinhas. A gente sei falar e ela fica, ahn, ahn, tipo, não quer dar informação, sabe? Mano, você tem que fazer seu trampo, vai lá, então vira muito cara de pau. Beleza, no nosso caso, a gente já tem os dados aqui. Aqui, ó. Deixa eu trazer aqui, ó. Vai ser este dataset aqui, tá? Online Sales Dataset, Popular Market Data. Esses dados estão aqui no Kaggle. Beleza, então busca esse dataset, ó. Aqui tem um supermercado e aqui tem as informações, ó. Order ID, que é a chave de identificação do pedido, né? Que é basicamente um número qualquer, data da compra, categoria. Então, vamos ver esses dados. Você pode baixar aqui, eu já baixei. A gente vai fazer o da... Toda análise a gente vai fazer aqui no Excel. Você pode acompanhar, sabe? Porque tem gente que às vezes chega aqui e ainda não aprendeu Python. Ou só quer ser análise de dados. E análise de dados nem precisa tanto de Python. Precisa muito mais de Power BI SQL. Então, hoje eu vou fazer com Excel, depois eu faço uma análise aqui com SQL. Faço mais aulas. Tem já uma playlist, mas eu vou fazer mais. Então, vamos lá. Vamos vir aqui em arquivo, não, desculpa. Dados. Aí, obter dados do arquivo CSV, né? A gente abaixou aqui um CSV. Aqui, deixa eu ver aqui. No meu tá no documentos, estudos. Estudos, praticando Python, online, cadê? Online Sales. Aqui, eu baixei e deixei aqui. Então, vamos lá. O meu Excel é a última versão. Então, quando eu carregar, ele já vai estar no formato de tabela, tá? O seu, às vezes, não vai estar, mas não tem problema. É bem tranquilinho e não muda tanto assim. Se você quiser, tipo, imagina que o seu... Eu vou vir aqui em Exibir. Eu vou tirar linhas de grade, tá? Que eu acho meio feio essas linhas que marcam a célula. Mas imagina que o seu não tá como formato de tabela. Você pode simplesmente selecionar os dados. Ô, meu Deus. Você vem aqui, seleciona os dados. E aí, você vem aqui. Cadê? Cadê? Fórmulas não. Dados. Ué, não tem aqui? Formatar como tabela? Página inicial. Aqui, ó. Formatar como tabela. Aí, você seleciona o layout que você quiser. E aí, vai formatar igual a minha. Beleza? Então, a gente tem aqui várias informações. Vou dar um zoom para ficar um pouco mais nítido. A gente tem o código do pedido, a data, a categoria que vai ajudar a gente a responder. Se tem produto diferente em relação ao método de pagamento. Depois a gente analisa. Mas primeiro, vamos ver por ordem aqui. Houve algum desconto nas compras? Então, a gente tem aqui unidades vendidas e o preço daquela... Ah, ele carregou errado. Vamos ter que ajustar aqui a formatação. Então, se o seu caso não veio errado, não tem problema, tá? Você pode simplesmente... Deixa eu lembrar... Ah, peraí. Deixa eu fazer um negócio aqui. Deixa eu excluir. E eu vou de novo carregar o dataset. Já vou mostrar por que eu estou fazendo isso. Se o seu dataset, quando você for carregar aqui, aparecer uma telinha cinza, você já pode ali mesmo selecionar a coluna e mudar o formato. Porque qual que é o problema? Ele está lendo o ponto como se fosse separador de milhar. E no caso do dado americano, dos dados dos Estados Unidos, o ponto representa o valor decimal. Então, eu vou carregar aqui, se bem que apareceu aqui a conexão. E aqui, eu vou ter que ir... Eu sempre esqueço, mas deixa eu ver aqui... Propriedade... Editar... Editar... E... Ei, Jesus amado! Aqui... Quer ver? Ah, eu tenho que tirar aqui, que aqui o tipo já alterou. Você vê que aqui é os etapas. Então, fonte, cabeçalha e aí tinha lá alterar. Aí, eu deixei, já troquei, já removi ou alterar, porque agora eu que vou alterar o formato dela. Então, deixa eu só lembrar. Faz tempo que eu não preciso alterar. Utilizando a localidade, eu acredito que era assim. Ah, sim. Aí, tipo de dado. É um número. Número com decimal. Só que a localidade... Meu Deus, cara. Deixa eu ver se eu deixando aberto, ele para de... De ficar mandando mensagem. Então, vamos aqui. Localidade. Vamos ver. Tem que selecionar, provavelmente, algum americano. Deixa eu ver se tem Estados Unidos. Pior que eu tenho um vídeo no próprio clube explicando isso. Ou será que eu coloquei aqui público? Bom, não lembro. Mas eu sempre esqueço. Vamos lá, carregando os dados. Aqui, inglês. Inglês, Suíça. Cadê? Deve ter inglês, Estados Unidos. Inglês, Reino Unido. Inglês, Estados Unidos. E o Total Revenue, eu vou fazer a mesma coisa. Cadê? Terá tipo, utilizando localidade. Número decimal. E aí, inglês, Estados Unidos. Aí, ele já mostra aqui uma prévia de que, ó, a vírgula é separador de milhar e o ponto decimal. Então, eu imagino que ele vai trazer corretamente agora. Deixa eu ver se tem algum outro que a gente precisa mudar. Não, data está ok. Deixa eu ver se a data precisa, né? Vamos já alterar o tipo da data também? Então, utilizar localização, porque ali também provavelmente vai ser o modelo americano, né? Então, data e hora. Aí, vamos pôr aqui, inglês, Estados Unidos. Aqui, Estados Unidos. Aí, creio que agora está certo. Fecho o Power Query. Caraca, eu estou com a janela do coisa aberto aqui, do Messenger, e ele segue mandando aqui. Deseja manter alterações? Manter, né? Eu fiz as alterações porque eu quero justamente manter. Aí, agora, parece que está ok, ó. Por exemplo, vamos fazer aqui. Dois vezes o Unit Price. Mil novecentos, tá certinho. Então, agora a gente tem... Deixa eu só... Vou sair aqui do Teams, para não ficar pingando mensagem. Qualquer coisa, o pessoal manda mensagem no celular. Beleza. Tá bom, meu filho. Beleza, então agora a gente já tem os números aqui nos formatos que a gente gostaria. Já foi 15 minutos de aula. Estou ágil, viu? Mas vamos lá. Então, a primeira pergunta, tem algum desconto? A gente tem unidades vendidas e tem o preço unitário. Cara, será que o preço aqui da... Será que a receita que a gente recebeu é compatível com isso? Vamos fazer um teste. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma coluna nova aqui, ó. Inserir. E essa coluna vai ser receita... Esperada. E aí a receita esperada vai ser o número de unidades multiplicado pelo preço unitário. Então, essa é a receita esperada. E aí, vamos colocar aqui uma nova coluna chamada desconto. Que vai ser a diferença entre a receita que a gente recebeu, que é essa daqui, e o campo que a gente criou, que é a receita esperada. Opa, parece que não teve nada. Selecionamos tudo. A soma deu zero. Média zero. Então, não houve nenhum desconto. Então, vamos chegar lá para o nosso chefe falar. Houve algum desconto nas compras? Um. Não. Tudo foi vendido pelo preço real. Vamos dizer assim, preço real. E vamos mudar a cor, como é essa daqui, as nossas respostas para o chefe. Vamos deixar ela de azul, tá? Só para diferenciar. Qual tipo de pagamento a gente deve ter mais atenção? Então, qual tipo de pagamento que tem mais receita e que vende mais? A gente poderia fazer uma coisa assim, ó. A gente vai filtrando aqui. Então, tipo o credit card. E aí a gente vem. Vê aqui a soma, ó. Tá vendo aqui? Dá para ver a soma? Tá bem pequenininho, né? Mas vocês provavelmente estão vendo aí na máquina de vocês. Dá 51.170 e 120 compras. Aí a gente poderia depois selecionar o debit card e tudo mais. Poderia ser uma estratégia, tá? Porque ela apresenta para a gente os resumos aqui. Eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer uma tabela dinâmica. Então, você seleciona tudo. Lembra, ó. Se selecionar o control, se você segurar o control, você vai para o extremo. Control para cima. Fui para a última célula preenchida superior. Control para baixo. A última célula preenchida inferior. Control esquerda. Control direita. Control esquerda. Control para cima. Então, segura o control. Aperta o shift. Segura o control e o shift. Aí você vai colocar para a direita. Vai selecionar tudo. Porque o shift seleciona e o control é para ir até o extremo. E aí depois você aperta para baixo. O setinha para baixo. Selecionamos tudo. Então, toda essa tabela vai formar a nossa tabela dinâmica. Tabela dinâmica é basicamente uma forma de você agrupar os seus dados, tá? Eu vou de novo remover a linha de grade porque eu não gosto. E aí a tabela dinâmica. Deixa eu só diminuir aqui a minha carinha para vocês conseguirem ver a tabela dinâmica. A tabela dinâmica permite você fazer vários resumos dos seus dados. Então, lembra que a gente tem a categoria dos produtos, certo? Que é o que a gente quer ver. Então, você traz para cá. Então, você tem aqui as categorias. E aqui, na direita... Ah, na verdade a gente não quer a categoria de produto. A gente quer o método de pagamento, né? Método de pagamento. Então, você tem aqui todo o método de pagamento. Agora, você pode pegar qualquer campo e jogar aqui em valores. E ele vai tirar para você alguns resumos estatísticos. Por exemplo, vamos pegar o total de receita e vamos colocar aqui. Está vendo que aparece escrito aqui soma de total revenue? Então, isso aqui é a soma de receita para cada um desses dados. Eu vou trocar aqui. Eu vou colocar em número decimal, tá? Número com decimal. Opa, não formatou? Deixa eu ver se ele... Ah, formatou aqui com o dinheiro. Então, aqui a gente tem a receita em reais de cada um desses. Então, o cartão de crédito trouxe uma receita total de 51 mil. Cartão de débito de 6 mil. O Paypal de 21 mil. Vamos deixar isso daqui já feito aqui para o seu chefe? Então, isso daqui é receita por método. Por meio, vai. Por meio de pagamento. Beleza. E aqui eu vou renomear para data set. Beleza? Agora vamos fazer uma outra tabela dinâmica. É só para não ter que mexer naquela, tá? Você poderia usar aquela, mas vamos deixar aquela lá porque aquilo fica sendo uma tabela. Você pega depois ela e joga num PPT. Essa espuminha aqui me dá um pouco de alergia. E vamos de novo resumir os dados. Só que agora, vamos colocar aqui total de receita. Só que agora a gente não quer o total da receita. A gente quer quantas compras foram feitas. Na verdade, ao invés do total de receita, para fazer mais sentido, vamos colocar o ID das compras. E aí, como se eu coloquei o ID da transação, ele automaticamente já mudou para a contagem. Se não tivesse mudado, eu ia vir aqui, configurações, e ia selecionar contagem ao invés de soma. Então, no caso, eu coloquei a contagem de quanto tem de cada uma. Então, cartão de crédito, gente, veja que cartão de crédito tem a maior receita e também maior número de compras. Ele tem basicamente o dobro. Se você quisesse ver qual percentual que representa cartão de crédito em termos de compras, você poderia colocar assim, mostrar valores como. Aí você coloca aqui, percentual do total. Ok. Aí você vê que aqui a soma dá 50% do cartão de crédito. Será que o percentual de, vamos só mudar o nome aqui, renomear. Então, quantidade por meio, quantidade de compras por meio. E aqui, vamos ver também o percentual da receita. Só para ver se é parecido. E parece que sim, né? Vamos lá. Ok. Deu um pouco mais. Então, apesar de ele representar só 50% das compras, ele tem 63% de receita. Então, provavelmente ele tem um ticket maior por compra. Mas vamos voltar aqui para o total. E aqui, sem nenhum cálculo. Só mostrar a soma e quantidade. Também vamos deixar sem nenhum cálculo para mostrar a quantidade absoluta. Sem cálculo. Então, vamos aqui. Dois. Cartão de crédito é o mais relevante tanto em compras quanto em receita. Ele representa 50% das compras e 63% da receita. Então, opa, ele é bem relevante para a gente, né? Vamos trocar aqui a cor. Existe alguma diferença entre método de pagamento em diferentes regiões? Puts, vamos lá ver. Vamos fazer uma tabela dinâmica? Vocês já viram que para resumir por informação, né? Tabela dinâmica geralmente é a chave. Então, nem precisa pensar muito. Aqui eu já vou renomear que vai ser meio por região. E aí, vamos fazer o seguinte. De novo, a gente vai ter aqui o meio de pagamento. Só que a gente quer ver o meio de pagamento por regiões. Então, cadê as regiões aqui? Região, região aqui. Então, a gente tem aqui os valores cruzados. Ah, não. Selecionei o meio de pagamento de novo. Oh, meu Deus. Espera aí. Vem para cá que é região. Região. Então, repara que eu consigo colocar qualquer coisa aqui. Eu posso pôr quantidade de compras de novo. Eu posso pôr quantidade de receita. Vamos ver a receita por diferentes... Vamos ver, na verdade, a quantidade de compras. Só para ver se os clientes são parecidos. Aí, você vê que na Europa, cara, o pessoal não usa cartão de crédito nem de débito na nossa empresa. Mas sim, Paypal. Em contrapartida, cara, na América do Norte, eles só usam cartão de crédito. Na Ásia, eles usam crédito e débito. Então, tem um comportamento bem distante aqui. E aí, você pode estar pensando, tá, mas na América do Norte, qual percentual... Na América do Norte, não. Na Ásia, qual... É que aqui está claro que é 50%, né? Mas qual o percentual de compras feitas em cartão de crédito? Qual o percentual de débito? Você poderia vir aqui. Configurações. Percentual das colunas. Aí, você vai ver que em cada coluna, ele coloca o percentual. Então, na Ásia, 50% crédito, 50% débito. Na América do Norte, 100% está no crédito. Então, você consegue ver uma visão por coluna ou por linha. Que aí, você pode ver por meio de pagamento qual que é a representatividade de cada região. Então, aqui, você pode ver que cartão de crédito, 33% das compras do cartão de crédito são feitas na Ásia e 66% são feitas na América do Norte. 100% das compras de débito são feitas na Ásia e 100% das compras de Paypal são feitas na Europa. Aí, você pode decidir como você quer mostrar os dados para o seu chefe. O foco é olhar sobre a perspectiva dos continentes ou dos pagamentos. Como a gente está falando muito de pagamento aqui, vamos olhar sobre a perspectiva do meio de pagamento. Então, olha. O chefe é diferente a forma com que cada região usa. É diferente a distribuição de compras de cada meio de pagamento. Enquanto o cartão de débito está 100% focado na Ásia e o de Paypal está 100% na Europa, o cartão de crédito se divide entre 1 terço na Ásia e 2 terços na América do Norte. Então, vamos colocar aqui. Cadê as perguntas? Existe diferença? Sim. Cartão de crédito Possui 1 terço das operações na Ásia e 2 terços na América do Norte. Já o cartão de débito está 100% possui 100% das operações feitas na Ásia e o Paypal possui 100% de suas operações na Europa. Então, beleza. Você já passou para o seu chefe uma perspectiva. Vamos mudar esse formato aqui. Se você clicar nesse pincelzinho, ele copia o formato de onde ele está e aí você pode clicar onde você quer alterar o formato. Então, eu copiei o formato do 2 para 3. Agora, eu vou copiar o do 3 para a resposta na 4, que vai ser onde a gente vai responder. Existe algum produto que se diferencie em relação ao método de pagamento dos demais? Novamente, vamos fazer uma tabela dinâmica. Eu vou de novo em Exibir, tirar as linhas de grade, que são as marcações aqui das células, e vamos olhar agora método de pagamento. Vamos deixar o método de pagamento na coluna agora, só para diferenciar um pouco. Categoria de produto, vamos deixar nas linhas. E ao invés de olhar compras, vamos olhar agora a receita. Obviamente, depende da perspectiva que o seu chefe quer. Eu, particularmente, faria das duas, tanto o número de compras quanto o receita. Mas vamos colocar aqui a distribuição de receita. E eu vou alterar o formato dela para reais. Então, a gente está vendo aqui que produtos de beleza só vendem por Paypal, livros só vendem cartão de crédito, roupas só vendem cartão de débito, eletrônicos só vendem em cartão de crédito, aplicações para casas só vendem em cartão de débito, em Paypal, desculpa, e esportes apenas em cartão de crédito. Vamos ver se dá para criar um gráfico legalzinho disso daqui. Eu não sei se vai ficar muito legal, mas talvez dê. Não, não fica muito legal, porque como está muito bem distribuído, aqui não ficaria tão interessante assim. Vamos colocar meio categoria de produto por meio de pagamento. Então, eu poderia colocar produto por pagamento, algum nome assim. Mas a gente viu que tem uma diferença assim. Aqui, no caso, como esse 4 tem muitas quebras, sim, ver tabela em categoria por meio. E aí, óbvio que você poderia, como você está querendo apresentar esse trabalho, provavelmente você faria essa análise e você jogaria ela num PowerPoint, com umas explicações, os insights que você foi tirando. Então, cada slide, o ideal é ser alguma dessas abas. Evitem colocar um monte de informação no mesmo slide, costuma ficar muito feio. E aí, você poderia, ao invés de colocar tabela, colocar, por exemplo, um gráfico de barras. Aqui, você pode vir aqui no design e vir aqui e trocar, por exemplo, pegar um gráfico assim, por exemplo, trocar o texto. Então, aqui é receita por meio de pagamento, por exemplo. E aí, você colocaria o gráfico aqui, na direita, e aqui um textinho. Olha, vemos que a receita vem majoritariamente dos meios de pagamento. Ou, se você quiser colocar dois gráficos, poderia pôr um gráfico de receita e um gráfico de número de compras, que seria esse daqui. Aí, você poderia pegar e fazer uma coisa assim. Inserir. Gráfico aqui também. Vim em design. Design? Design. E seleciona aqui. Aí, você poderia ter esse daqui. Compras. Opa. Compras por meio de pagamento. Aí, você poderia ter, tipo assim. Uma coisa desse tipo aqui. Deixa eu ver se ele consegue, se ele cola aqui. Aqui. Aí, você poderia ter uma parada assim no seu slide. Esses dois gráficos. E aqui do lado, um textinho, sabe? Tipo aqui. Imagina que isso daqui é um slide, que isso daqui não existe. E aqui estaria o seu texto. Olha, notamos que a maior parte das compras, da receita, vem do cartão de crédito. No entanto, quando olhamos para o número de compras, apesar dele também ser o primeiro, o Paypal ganha bastante significância. Ou seja, provavelmente o Paypal tem um ticket menor, porque ele vende muito mais quantidade, mas traz menos receita. E aí, estaria pronto o seu primeiro reporte aí para o seu chefe. Você tem aí os gráficos, tem a tabela, você vai simplesmente colocando, faria quatro slides. Cada slide, você tira aqui um insight. E você respondeu as perguntas. Seu chefe provavelmente vai investir em melhorar o sistema de crédito. Vai dar atenção para algumas regiões. Então, talvez melhorar muito o cartão de crédito na América do Norte. Melhorar o sistema de cartão de débito na Ásia. E o Paypal na Europa. Então, ele teria como agir em prol do negócio, já com insights da área de dados. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Gente, não esquece de acessar o clube de assinaturas para você ver mais desses projetos, para ir mais a fundo na análise de dados. E acompanhar o canal, o Instagram, porque caso você não tenha nem esses 20 reais para investir nos seus estudos, o que eu acho que pode acontecer com algumas pessoas, a gente tem bastante material de graça no Instagram e no YouTube. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Valeu!